Mas assim, dessas histórias assim, velho, qual foi uma das piores que aconteceu nesse meio da música? Rapaz, aconteceu vários, muitos vários, foi começando, Portas Fechadas, essa aí era de doer. Teve uma época que a galera até quebrou teu CD também, um rádio, não foi? Algo desse tipo? É, ali foi assim, fizeram o programa do Nerivão Silva, meu amigão hoje, não liga pra isso que eu falava. Ele tinha um programa que era assim, ele tinha o CD, e esse CD ele mostrava pros radialistas que estavam lá e pra galera. E a galera dizia se era bom, quebrava ou passava, mas não era bom que tocava, era se a pessoa era... Era bom, cantava bem. Era bom, se cantava bem, se era um bom artista, né? Aí chegou no meu CD lá, e a maioria era combinado, tipo, tu tem um jabázinho. Eu sei como é que é. Aí o CD que o cara vai lá, paga o programa e vai lá, aquele CD podia ser ruim, podia ser ruim, passava. Mas o meu, eu tinha um defeito de não gostava de ir em rádio, não gostava de... De participar dessas coisas, né? Participar. Aí quando chegou no meu, o que aconteceu? Esse aqui, aí os caras disseram, não, esse aí, ele é metido, ele não vem nas rádios, pode quebrar. Esse cara quebrou. Quebrou. Aí quando foi, ele tinha um... O escritório dele era no centro de São Paulo, igual o meu, desceu lá. Por incrível, o pai, eu tava com o CD na mão. Quando ele me viu, ele ficou meio desconfiado, assim, eu digo, não, passou, né, irmão? Quando eles veem, eu digo, ei, que deu uma repercussão, todo mundo ligando, olha, você viu? O Nervão quebrou o teu CD, Nervão quebrou o teu CD, aquilo deu uma repercussão muito grande, e eu gostei. Eu digo, rapaz, isso aí tá dando em golpe. Cheguei pra ele, entreguei, ei, não, não é isso não, pô. Entreguei mais um CD pra ele, ó, leva no programa semana que vem, manda os caras quebrarem de novo, que foi bom pra caramba. Mas na época, logo de primeiro momento, você não ficou triste, não, velho? Não, não fiquei porque, por causa da repercussão que deu. Mas se não desse também? Aí talvez eu ficaria. Mas deu uma repercussão que muita gente me ligou, todo mundo perguntando, vou quebrar o teu CD e tal. Então eu achei... Tem malhas que servem pra bem, né? Eu achei legal, eu digo, pô, é sinal que tem muita gente que se dói por a gente, né? Exatamente. A gente falava, pô, aquele fila da mãe que quebrou o CD teu, mas por quê e tal? Aí eu digo, ah... Certo.